Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima, décima sessão extraordinária que, iniciada às 15 horas e 44 minutos, encerrou-se às 16 horas e 23 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito, nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora Presidente do expediente inicial, deputada Tia Ju, a quem eu parabenizo, porque, como eu, resiste diariamente a tentação de não estar em plenário para se dedicar à campanha eleitoral. Parabenizo, Vossa Excelência. E queria trazer aqui um fato grave que aconteceu ontem, lá em São Paulo, na TV Cultura, com a jornalista Vera Magalhães, que foi objeto de diversas agressões verbais e teve que sair da emissora escoltada. E quem fez isso, senhora Presidente? Buscando cinco minutos de famas e usando o que tem de mais doloroso, que é o preconceito. Foi um deputado estadual chamado Douglas Garcia, que acompanhava na sabatina produzida pela TV Cultura o candidato a governador Tarciso de Freitas. Isto representa dizer que ele entrou na TV Cultura a convite do então, do candidato a governador Tarciso de Freitas. E aproveitou que lá estava para querer editar um vivo do seu telefone celular falando em verdades, falando mentiras e verbalmente produzindo agressões à jornalista Vera Magalhães. E com isso, como também teve ele que sair da emissora quase à força, porque estava produzindo um grande tumulto, virou manchete em todos os jornais, nas redes de TV e principalmente na internet. A senhora há de ler lá diversas diversas versões. Mas esse deputado estadual, Douglas Garcia, radicalizando as posições horrorosas que ele tem, posições políticas, ele, nesta radicalização, seguramente, passa a ser muito conhecido das forças profundamente conservadoras e passa a ter uma excelente votação. mas, com isso, ele também prejudicou e prejudica muito a campanha majoritária do senhor Tarcísio de Freitas, que não deveria levar para um ambiente em que ele vai ser sabatinado alguém que não tenha o comportamento devido no local como aquele. quer ser comportamento, quer seja o comportamento ético, quer seja o comportamento emocional. Por isso, senhora presidente, eu trouxe esse tema para repudiar esse tipo de atitude. As mulheres aqui no Brasil sofrem todos os tipos de violência, todos os tipos de violência e aquelas que intelectualmente se destacam como a jornalista Vera Magalhães também são agredidas verbalmente e até quase ouve fisicamente função do seu brilho intelectual, da sua capacidade investigativa, e da sua capacidade de debate. E agredida por quê? Um homem deputado estadual que deveria mais do que nunca respeitar a construção do Brasil, a construção do Estado de São Paulo e o mínimo e ter o mínimo de dignidade comportamental em relação aos seres humanos, mas principalmente em relação às mulheres. Cumpre lembrar, senhora presidente, que quando teve início a invasão da Rússia na Ucrânia, que até hoje continua, com pequenos reveses agora que a Ucrânia está impromando a Rússia, tomando alguns territórios, foi lá um deputado estadual, também de São Paulo, Val, não sei nem qual o sobrenome, que era Val, era, Val, que foi até caçado pelo seu comportamento aético, no mínimo. No caso do senhor Douglas Garcia, que conseguiu os seus 15 minutos de fama, não vai haver de pronto cassação, porque não há tempo, nós estamos aí praticamente 14, 16, 18 dias das eleições, e um processo de cassação de mandato que a Arthur Duval, me lembra ali o deputado Valdeque Carneiro, Arthur Duval, nós estamos há praticamente 18 dias das eleições e um processo de cassação só no Conselho de Ética, leva praticamente 90 dias. Então, possivelmente, com essa radicalização, todo mundo no Brasil está falando o nome, será lembrado, acho até que é do Partido de Vossa Excelência, não tenho certeza se o senhor Douglas Garcia é do republicano. Mas, isto não pode, a sociedade não pode se silenciar, tem que repudiar fortemente esse tipo de atitude. Nós estamos em campanha política, cada um tem a sua concepção política, cada um tem o seu partido político, muitas vezes somos adversários políticos, mas não somos inimigos, não somos inimigos, nem tampouco cabe na política qualquer forma de discriminação, porque quem discrimina não conhece o texto constitucional, quem discrimina pratica ações abomináveis, senhora, presidente. Então, eu queria aqui deixar o registro do meu repúdio ao deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, pela sua atitude bélica, agressiva, desrespeitosa, em relação à jornalista Vera Magalhães. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado do Valdeque Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. deputada Tia Ju, que preside o nosso expediente inicial, deputado Luiz Paulo, nossos cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerj, nos seguem pelas redes sociais, imprensa, trabalhadores e trabalhadoras aqui da casa, especialmente a nossa intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, que faz a mediação sociolinguística entre nós e a cidadania surda do Rio de Janeiro. Deputada Tia Ju, hoje eu abordo um tema que venho trabalhando enfaticamente desde que me tornei deputado e que na campanha eleitoral tenho aproveitado para colocar em evidência. E colocar em evidência não apenas como mais um tema, mas como, a meu ver, a principal prioridade de curto prazo do Brasil e do Rio de Janeiro. E eu me refiro aqui, Tia Ju, ao combate à fome, à extrema pobreza e à miséria, que aumentaram em curva exponencial nos últimos cinco, seis anos no Brasil e no Rio de Janeiro. Eu lembro, inclusive, que no ano passado, no ano passado, eu até, nas minhas redes sociais, como faço todo domingo, eu costumo indicar um livro, enfim, coisa e tal, do domingo retrasado, eu indiquei um livro sobre esse tema, um livro publicado em 2021, intitulado Da Fome à Fome, que é um livro que foi publicado como parte das homenagens pelos 75 anos da publicação clássica, histórica, do médico Josué de Castro, que publicou uma obra intitulada, Luiz Paulo, Geografia da Fome, que é absolutamente marcante, é um paradigma no estudo sobre a desigualdade, particularmente a fome no Brasil, e nesta obra, entre outras análises e menções importantes, Josué de Castro deixa claro que a fome é a manifestação biológica da desigualdade. Pois bem, nós temos indicadores gravíssimos no Brasil e no Rio de Janeiro. por exemplo, estamos falando no Rio de Janeiro, ou melhor, no Brasil, que 37% dos lares com crianças menores de 10 anos, Tia Ju, 37% dos lares brasileiros que têm crianças menores de 10 anos estão sob o risco de fome. Quer dizer, são famílias e pessoas e crianças que acordam todo dia sem saber se farão uma refeição. No Rio de Janeiro, nós temos 22% da população em situação de fome ou de insegurança alimentar, algo em torno de 3 milhões de pessoas. No Brasil, esse número salta para 33 milhões. 33 milhões. No caso do Rio de Janeiro, entre os estados, entre os percentuais de pessoas que passam fome, o Rio de Janeiro está entre os estados, infelizmente, que supera a média nacional. A média nacional é de 13,1... Desculpe, 15,5%, perdão. Só que no Rio de Janeiro, 15,9% de pessoas já passam fome. Não é mais uma situação de insegurança alimentar ou de risco de fome. Efetivamente, já não estão comendo. Já não estão comendo. 15,9% no Rio de Janeiro. Nesse percentual que eu citei no início, crianças menores de 10 anos, domicílios com crianças menores de 10 anos, a média nacional, como eu falei, é de 37,8%. No Rio de Janeiro, Tia Ju, 39,10%. É maior que a média nacional e maior que a média do Sudeste. A média do Sudeste é 32,6%. A média nacional é 37,8%. Porque as regiões Norte e Nordeste puxam muito a média do Brasil para cima. O Rio de Janeiro tem um percentual de 39,10% de lares que têm crianças menores de 10 anos que estão em situação de fome. E o que nós não conseguimos entender é a contradição primordial entre o flagelo da fome e, ao mesmo tempo, a abundância de um país que é uma potência agrária. Talvez não haja maior indicador de discrepância e de desigualdade do que esse. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo. Planta, colhe e exporta vários gêneros. trigo, milho, café, carnes, frutas, soja e, no entanto, parcelas que vêm se ampliando de brasileiros e brasileiras passam fome em todos os lugares, em todas as regiões. O Rio de Janeiro é mesmo incrível. É mesmo incrível que esse Estado, que é uma das três maiores economias do Brasil, ostente indicadores de fome acima da média regional e acima da média nacional, o que prova também um quadro de extrema concentração de riqueza e desigualdade no Brasil e no Rio de Janeiro. Por isso, eu estou convencido e tive a oportunidade em reunião com o presidente Lula, candidato agora a presidente novamente, que já enfrentou, já enfrentou no seu tempo de presidente com uma agenda de Estado. A fome, nós já conseguimos tirar entre 2003 e 2010 no Brasil, na época, quase 40 milhões de pessoas que estavam abaixo da linha da pobreza como política de Estado, como agenda do Estado brasileiro, com política de transferência de renda, com política de ampliação da massa salarial e a gente precisa voltar a ter essa prioridade novamente. Não vejo como o Brasil possa pensar num processo, num projeto estratégico de desenvolvimento. Não vejo como o Rio de Janeiro possa pensar e deve pensar. Nós, inclusive, estamos com uma proposta de emenda constitucional sobre esse tema. Luiz Paulo nos lidera nessa proposta, eu sou autor, André também é autor, para que o Rio de Janeiro tenha, afinal de contas, na sua agenda constitucional, vou chamar assim, um dispositivo que aponte para a necessidade de um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social, mas, ainda assim, eu quero dizer que, no curto prazo, no imediatismo do enfrentamento às emergências e urgências, não há nada mais importante do que tirar o nosso povo da fome, da extrema pobreza, da miséria, da situação de insegurança alimentar. O Betinho já nos ensinou, quem tem fome tem pressa, não é isso? Barriga cheia, barriga vazia, não permite que ninguém estude, se concentre, trabalhe, enfim, e, é claro, conectado com o enfrentamento à fome, nós precisamos, afinal de contas, avançar na geração de empregos, porque quem tem emprego tem renda regular e tem condições, portanto, de adquirir, pelo menos, os insumos necessários à sua vida, à sua sobrevivência em padrões dignos. Por isso, eu me inscrevi aqui para falar da centralidade desse tema. O Brasil e o Rio de Janeiro, claro que nós percebemos, Tia Ju, Vossa Excelência tem ligações com uma determinada igreja no Rio de Janeiro, nós percebemos ações de caridade de assistência prestadas por igrejas, por terreiros, por centros espíritas, para associações comunitárias, tudo isso a gente reconhece, agradece, enfim, valoriza, mas a responsabilidade central é do poder público, é do Estado. Essa tem que ser uma agenda do Estado brasileiro, e essa tem que ser uma agenda dos Estados, dos municípios, enfim, dos poderes públicos constituídos, sobretudo, do Poder Executivo. Por isso, é a manifestação que eu queria fazer diante desses dados, estarrecedores, de que o Rio de Janeiro supera a média regional e supera a média nacional, no percentual de pessoas que passam fome e no percentual de lares ou domicílios que têm crianças de menos de 10 anos que correm risco de fome. O meu dado que eu queria trazer, é menção que eu quero fazer, esse tem sido um tema que tenho insistentemente repetido nas nossas andanças por aí, e vou continuar fazendo isso, sobretudo, lutando, onde quer que eu esteja, seja na Câmara Federal a partir do ano que vem ou em qualquer outro lugar, lutando para diminuir o fosso de desigualdades e discrepâncias que caracterizam o Brasil e o Rio de Janeiro, e, sobretudo, ajudar o Estado brasileiro, ajudar o poder público a dar de comer a quem tem fome, a quem tem direito de se alimentar. Era isso, Jaju. Obrigada, deputado. Eu não tive nem a oportunidade de responder ao deputado Luiz Paulo com relação à trágica postura do deputado Douglas Garcia, independente do partido, mas vale registrar, deputado Luiz Paulo e todos que nos assistem e nos ouvem nesse momento, que a postura deste deputado não comunga com a postura do nosso partido, a começar pelo nosso presidente nacional, Marcos Pereira, que sempre nos apoia, nos defende e trata as mulheres do partido, todas as mulheres que são militantes, que são deputadas, deputadas, federais, estaduais, vereadoras, de modo respeitoso, sempre pedindo a todos que respeitem e valorizem as mulheres, porque mulher, no nosso partido e na sociedade, para o presidente Marcos Pereira, para todos que seguem o seu exemplo, ela nunca deve ser cota e não deve ser favor nenhum respeitá-la. é obrigação de todos nós. Então, a gente só tem que lamentar a postura deste deputado e dizer que ele não representa a postura que o nosso partido defende. Obrigada. Não havendo nada, mais oradores escritos, a presidência suspende os trabalhos desta sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. E aí